Olha só, mais um caso de político querendo dizer que está ajudando a população, mas na verdade está atrapalhando todo mundo. Olha só, essa manchete aqui diz Smartphones poderão voltar a ter baterias substituíveis graças aos políticos da União Europeia. Olha que bacana, como o político está ajudando você? Só que não. O que essa notícia deveria ler é o seguinte Celulares deixarão de ser a prova d'água devido a políticos da União Europeia. Vamos entender o porquê disso daqui. Essa notícia foi sugerida por Victor Ferreira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o pessoal lá da comunidade europeia e os políticos adoram esse tipo de coisa. Por exemplo, pegaram a USB-C, o carregador de USB-C, e passaram a obrigar todos os celulares a usar a USB-C. Só que eles fizeram isso só quando já era o padrão da indústria mesmo. A maior parte dos celulares já usava a USB-C. Apenas o iPhone, que diga-se de passagem, já tinha planos para usar a USB-C também. Então não fez nenhuma grande diferença no final das contas. Foi só o político fingindo que estava ajudando o usuário. E outra coisa que eu falei para vocês. Eu não tenho tanta certeza assim se isso daqui realmente ajuda o usuário a padronização do carregamento pelo USB-C. Você pode dizer assim, ah não, é bom porque você tem que ter um carregador para cada celular e coisa e tal. Concordo que é bom ter a padronização, mas qual que é o problema da padronização? Que você impede a inovação. Se alguém inventar agora um novo mecanismo ainda melhor que o USB-C para carregar o celular, não pode. Porque pela lei é obrigado a ter o carregador pela USB-C. Então, ou seja, você inibiu agora melhorias, inibiu novos padrões que pudessem ser ainda melhores. Enfim, mas o USB-C, ok, não vamos falar disso. O problema agora é o seguinte, a comunidade europeia está estudando, ainda não decidiu isso, mas quer botar uma lei para obrigar os celulares a terem bateria substituível. Você mesmo poder trocar a bateria do seu celular. Para quem lembra dessa história, no início, quando surgiram os primeiros smartphones, a maior parte deles permitia que você trocasse a bateria. Você desmontava ele, trocava a bateria e coisa e tal. De um tempo para cá, porém, os smartphones, a maior parte deles, o iPhone desde o início. Então, o iPhone nunca foi fácil trocar a bateria do iPhone. Mas mesmo os outros celulares passaram a serem totalmente fechados, não permitindo você abrir para trocar a bateria. Aí você pode falar assim, não, por quê? Porque as empresas malvadonas querem obrigar você a trocar de celular por causa da bateria e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, na verdade, é o seguinte, o problema todo foi uma demanda do próprio consumidor. A maior parte das pessoas que perdia celular no início, perdia por contaminação de água, por entrada de água. Veja, nenhum celular hoje, ou pelo menos dos celulares mais comuns, nenhum deles é totalmente à prova d'água, do ponto de você poder botar ele num balde d'água e ele continuar funcionando. Não, ele vai queimar. Agora, a maior parte deles é resistente à água, tem alguma característica à prova d'água. Quer dizer que, se estuver e ele molhar um pouquinho, ou se você deixar ele na pia ali do banheiro e entrar uma aguinha, ele não vai ter problema nenhum. Antigamente tinha. Antigamente muita pessoa perdia celular, por quê? Porque os celulares eram todos abertos, porque você precisava abrir para trocar a bateria, então você acabava perdendo o celular. Por que a Apple tirou aquele buraquinho do fone de ouvido? Porque ele identificou que por ali entrava água e você acabava tendo... Para o usuário era muito melhor ter o fone de ouvido Bluetooth, que não tem buraquinho na coisa, e a chance dele perder o celular por entrada de água era menor. Ou seja, no final das contas, essa é a ideia. Quem faz um produto quer fazer um produto que o usuário final vai ganhar com aquilo, vai usar por mais tempo, vai achar melhor. E o grande problema que muitas empresas de celular tinham é esse. Se o cara comprava o celular, esbarrava no celular, deixava cair uma aguinha no celular, o celular queimava e aí dava uma dor de cabeça danada. A pessoa pagou caro, o celular era uma coisa cara. E aí você deixou cair uma aguinha, a coisa ia para o saco. Isso ainda é muito comum nesses celulares mais baratos hoje em dia. Só que o celular mais barato não dói tanto. Você vai lá e compra outro. Nos celulares mais caros, a maior parte deles, não apenas da Apple, mas agora de todas as empresas, é totalmente fechado. E é fechado por isso, porque é melhor para o consumidor final. É melhor, no final das contas, para evitar o problema da água. Torna o celular, ele não é totalmente à prova d'água, você não pode mergulhar ele na água, mas ele fica um pouco mais resistente. Não é qualquer espirrozinho, qualquer aguinha que cai nele que vai danificar o celular. E aí, agora, a comunidade europeia alegando que, ai não, por questão de ambientais. Que questão ambiental? Que diferença faz? Ao contrário, é muito melhor você ter um celular com a bateria interna dele, porque você garante que as pessoas não vão jogar bateria fora em qualquer lugar. O celular como um todo, mesmo depois de velho, ele continua tendo valor, então ele acaba sendo muito mais reaproveitado do que só a bateria. E a bateria, de fato, causa um impacto ambiental muito grande. Você pode trocar a bateria, a pessoa troca a bateria e joga a bateria fora. O que é muito pior para o meio ambiente, no final das contas, né? Enfim, é só mais coisa de político que não sabe o que fazer, quer mostrar serviço para a população, quer dizer que está ajudando a população de alguma forma. Não está, não. Nunca está ajudando a população. Não existe nada que o político possa fazer, se não extinguir lei ou se matar, que vai ajudar a população. E aí fica tentando fazer essas besteiras, achando que está ajudando alguma coisa. Não, está prejudicando. E você que gosta de celular? Ah, mas eu gosto de trocar a bateria do celular. Eu acho um absurdo o celular que não pode trocar a bateria, que tem que levar na loja para trocar a bateria e coisa e tal. Beleza, é só comprar. Tem um monte de modelos aí que permitem você trocar a bateria do celular. É só comprar, escolher aqueles modelos que permitem trocar a bateria do celular. Você está trocando uma coisa pela outra. Você vai ter um celular que é mais frágil perto de água, que qualquer molhadinha que você tose, tomar chuva com ele, está arriscado você perder o celular. Em troca disso, você pode trocar a bateria. A escolha é sua, não tem problema nenhum. E se amanhã inventarem, pela técnica, uma forma de abrir, coisa e tal, eu tenho certeza, uma forma de abrir, manter o celular à prova d'água e ainda assim permitir a troca de bateria, eu tenho certeza que isso vai ser interesse da própria empresa, vender isso para os usuários, porque os usuários acabam ganhando isso daí. Cai naquela coisa que o pessoal fala de obsolescência programada. Ah, não, a empresa faz isso porque ela quer de propósito forçar você a trocar o celular. Não força nada, qualquer celular, até os da Apple, você leva na assistência técnica, troca a bateria, se for o caso, se a bateria dele estiver muito ruim realmente. E vamos combinar, a maior parte de nós usa celular por quê? 4 anos, daqui a 4 anos. O celular novinho que saiu hoje já vai estar totalmente ultrapassado, vai nem rodar mais os programas que você precisa rodar daqui a 4 anos. Quando todo mundo troca de celular com frequência mesmo, é inútil você querer um celular para durar 20 anos, porque as pessoas vão querer trocar de qualquer forma o celular em períodos menores do que esse. Então, acho uma besteira isso daqui, acho que político só atrapalha, eu espero que essa ideia não vá para frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Tchau, tchau.